Olá meninas, vamos começar agora a terceira aula do curso de solda dedicado a vocês, as mulheres maravilhosas de todo o nosso país. Meninas, é o seguinte, agora vamos falar sobre máscara de solda. Na aula anterior falamos sobre a máquina de solda, falamos sobre eletrodos e agora vamos falar sobre aquilo que é fundamental na solda. Essa aqui é uma máscara automática, ela não tem regulagem nenhuma, para não ficar uma aula muito grande, porque a regulagem requer, quando você for comprar uma máscara de solda, existe no mercado máquinas de regulagem, eu acho que para vocês meninas, o ideal são essas automáticas fixa, é chamado de lente fixa, porque ela está fixada na tonalidade 11, essa máscara, você só vai colocar e baixar, ela já está ligada, tá? Essa máscara, ela tem uma bateria interna, tá? Na qual é ela que vai fazer o trabalho para vocês. Então, você não precisa fazer nada, colocou, não precisa de regulagem. Ah, tá, você é aquela mulher que quer mais, eu quero mais, então vamos lá. Existem máquinas com regulagens na qual você regula. Vou mostrar uma aqui para vocês. essa máscara de solda, tá? É uma máscara onde tem a regulagem externa, para você regular de 9 a 13 a lente, 9 sendo mais claro e 13 sendo mais escuro. Nós temos dentro da máscara dois botões de regulagens, que é a sensibilidade, que é aquilo que você vai estar soldando, se tiver uma outra pessoa soldando com você, você, quanto mais sensibilidade tiver nela, mais ela vai escurecer se ela ver um clarão do seu vizinho soldando e tem o atraso ou retardo, que é a parte que quando ela escurece, é o tempo que ela demora para clarear de novo quando você tira o eletrodo, tá? Você pode pensar, nossa, Fábio, quanta informação. Para não confundir vocês, vão na fixa. Ah, não, Fábio, mas eu quero com regulagem. Não tem problema. Eu vou deixar aqui no card, aqui, dá uma olhadinha. Clica nesse card aqui, que tem uma aula minha do curso de solda, falando tudo sobre as máscaras de solda automática, ensinando a regular, com um vídeo bem aproximado. Olha, tá mastigadinho para vocês, então não esqueçam, só entrar nesse vídeo e assistir a aula sobre máscara de solda. Então, meninas, alguns equipamentos de solda, como inversores, algumas delas vêm com uma máscara, como essa daqui, a Flama 221 da Box, eles mandam essa máscara dentro, junto com ela. É uma cortesia para você comprar e, de repente, você está sem o dinheiro para comprar uma máscara automática, você tem essa máscara. Só que essa máscara é aquela escura. É uma máscara que, na hora que você vai soldar, você tem que mirar onde você vai soldar, colocar na frente para te proteger. Lembrando que esse tipo de máscara pode acontecer, se o eletrodo tiver umidade, estourar e ele voar bolinhas de solda em cima de você. Então, tomem muito cuidado, porque essa daqui não protege tanto quanto essa. Essa é muito melhor que essa daqui. Uma dessa, se você for comprar, é em torno de R$25, R$30. Uma dessa daqui, se você for comprar de tonalidade fixa, você encontra de R$100 no mercado, R$120. Vale muito a pena, meninas, uma dessa. Ela só não vem rosinha, porque rosinha eu fiz exatamente para vocês. E quero dar um recadinho para vocês, menina, que estão aqui junto com a gente, está curtindo os vídeos, está deixando aquele like bacana, está compartilhando, mostrando para outras mulheres que vocês estão aprendendo a soldar. E vocês vão mostrar que vocês podem sim entrar nesse ramo que é um ramo muito masculino. E isso não tem problema, porque mulher quando sabe fazer, faz bem feito. E eu apoio mesmo que aprendam. Por isso que vocês não vão ver em canal nenhum alguém dedicado às mulheres. Esse canal vai se dedicar e vai ter mais curso para as mulheres no ramo de oficina. Tá ok, meninas? E vocês que estão se empenhando, estão ajudando, divulgando, passando esse conhecimento nosso a outras meninas? Vou falar uma coisa para vocês. Vai vir para o canal, eu entrei em contato com o pessoal dessa marca Boxer e falei, ó, eu estou fazendo um curso, estou mostrando também a máquina de vocês e eu quero uma máquina para sortear para as mulheres. Então vai ter sorteio. Vai, depois das cinco aulas, nós vamos falar, na última aula eu vou falar mais sobre como vai ser o sorteio. Então, meninas, fica ligadinho, não perde um minuto sequer dessas aulas. Que em algum momento eu vou falar sobre isso e nós vamos sortear uma máquina de solda para vocês, meninas. Então fica ligadinho aí, tá? Gostaram da novidade? Fica aí, porque o canal Oficina Garage vai estar junto com vocês, meninas. Bom, meninas, então já falamos sobre a máscara de solda, no quanto ela protege. Então agora vamos falar sobre a regulagem da sua inversora de solda. Bom, voltamos, claro, falar de novo sobre eletrodo, porque temos que falar como regular o seu equipamento. Bom, muita gente, você vai ver na internet, muita gente falando sobre isso, uns falando que não precisa de nada disso, que regra é bobeira, tem gente que está falando que, ah, eletrodo, você vai lá, regula do seu jeito lá e faz. Bom, meninas, não é bem assim. Para isso existem as normas, tá? As normas a serem seguidas. Se vocês entrarem aí no site da Exab, por exemplo, você vai ver muito conteúdo bacana. Você também pode entrar no site da Boxer, da Soldas Boxer, que também vai ter muita dica lá dentro, legal. Eu entrei, dei uma olhada. Tem vários fabricantes de máquina de solda que dão conteúdo para os seus clientes. Isso é bacana, porque você não pode ser só uma empresa que está pensando no lucro. Você também tem que apoiar o pessoal que está adquirindo seus produtos, não é verdade? Então, se você entrar nessas marcas, você vai ver eles falando, os técnicos, os engenheiros deles falando, gente, existe uma base para cálculo. Não quer dizer que é uma base 100% ali que você tem que seguir, não é isso. Mas é para você iniciar. Então, meninas, como que vocês vão iniciar? Vocês vão pegar o eletrodo. Aqui ele tem uma bitola. Esse aqui é como eu já falei na aula anterior. Esse é 2,5. 2,5 mm. Você vai utilizar o fator 40, que esses engenheiros dessas grandes empresas ensinam. Usar o fator 40 como base de cálculo. Então, você vai pegar 40. Esse 40 é o quê? 40 amperes da máquina. Então, você vai pegar 40 amperes vezes e multiplicar pela bitola. 2,5. Então, 40 vezes 2,5 igual a 100. 100 amperes. Como que você vai fazer isso? Você simplesmente vai ligar o seu equipamento. Eu já deixei ele regulado em 100 amperes. Ela está regulada em 100 amperes. Ah, Fábio, eu estou começando a soldar, mas está muito forte a máquina. Ah, está muito forte? Não tem problema. O que você faz? Você vem aqui e diminui e derruba ela para 90 amperes. Não tem problema você baixar 10 amperes. Ah, eu estou soldando, Fábio, está muito forte. Que nem um equipamento desse que é muito bom. Um equipamento já para solda industrial. Ah, Fábio, mas está muito forte. Sem problema nenhum. Você pode vir aqui e baixar para 80. Você pode fazer isso e vir soldando. Não tem problema nenhum. Mas a base de cálculo do fator 40 é uma base para você iniciar. Eu conheço pessoas como eu, gosto de soldar acima da média. Então, por exemplo, você vai calcular em 100. Eu sempre calculo com o fator 40. Eu gosto de isolar o fator 40. Então você fala, ah, espera aí, eu posso usar. Eu quero aumentar mais um pouquinho. Você pode pôr em 104, 105 amperes. Ah, não. Eu quero usar ele em 110 amperes. Pode. Aí está acima. Ah, Fábio, mas o que quer dizer isso? Bom, meninas, quer dizer o seguinte. A amperagem é a força daquela parte do raio que vocês vêem na hora que solda. É aquela força. Se você pôr menos amperagem, né? Quando eu pegar aqui e colocar em 60, 40, 30. O que vai acontecer? Ela vai ser menor. Eu vou mostrar agora na prática. Ela vai ser mais fraca. Ela não dá profundidade. Ela não solda bacana. Depende da chapa. Ela não vai ficar uma solda legal. Vai ficar só superficial. Ela vai só depositar material. Não vai fazer uma fusão correta. Então, se você usar muito alta também, muito acima do fator 40, o que vai acontecer? Ele vai jogar muita amperagem. Além de derreter tudo, de repente a chapa vai até furar, vai detonar tudo porque está muito forte. Ele também vai aquecer demais, destemperando, dependendo do material que você está usando, por causa da temperatura que vai dominar aquela região. Lembrando que também está relacionado à amperagem, a baixa amperagem, pouca penetração de solda, alta amperagem, muita penetração. Então, por isso, o ideal é regular, ajustar de acordo com a solda. Claro que isso é fazendo teste. Você vai fazer teste. A hora que você vê que está soldando legal, está ficando uma solda beleza, está bacana, não tem problema. Para você, menina, que vai fazer artesanato, vai fazer seus próprios trabalhinhos, não é uma coisa que requer, tipo, uma estrutura metálica, algo que corre risco de vida, não precisa se preocupar tanto assim com a amperagem que está 100% exata, tá? Até porque, para se fazer essas estruturas, existe um engenheiro por trás, é ele que faz o cálculo, ele que vai dar o cálculo do eletrodo, ele vai dar o cálculo da máquina e você vai obedecer o que vier no projeto, tá? Mas isso é para quem vai trabalhar com o projeto, tá, meninas? Para vocês que vão estar trabalhando aí na sua casa, fazendo seus hobbies, então fiquem tranquila, só usar essa basezinha que eu estou ensinando, que já é um início, vocês vão entender, está muito alto, é o que eu falei, baixa um pouquinho, tá ok? Não tem erro não, tá bom? Então, também se atentem ao seguinte, ao estado de conservação do seu eletrodo, tá? Meninas, esse eletrodo não pode ver água, tá? Ele não pode com água. Ah, Fábio, eu sem querer, eu molhei, eu fui lavar a louça, fui lá pegar o eletrodo, deixei lá em cima da mesa e molhei ele. O que eu faço agora? Não tem problema. Vai lá no seu quintal, coloca numa bandejinha de alumínio, essas de fazer bolo e deixa no sol. O próprio sol, deixe por horas lá no sol. O sol vai aquecer, ele vai tirar a umidade. Aí você tira ele do sol, a hora que estiver bem quente, guarda num saquinho e fecha a veda. Para quê? Para você guardar ele livre de umidade, tá? Porque ele estando úmido, ele vai pipocar a solda, não vai fazer uma solda bacana e pode até te machucar dando aqueles estouros de solda, tá? Então, só cuidar da conservação e não tem problema. Pode ficar sossegado, meninas. Bom, meninas, então o que eu vou fazer agora? Vou ligar o equipamento, tá? E vou colocar, por exemplo, vamos dizer que vocês compraram a máquina e ligaram ela e ela está em 30. Vamos colocar aqui em 30, aproximado. Então o cálculo pede para você usar 100 amperes nesse eletrodo. Vou fazer aqui, quero que vocês se atentem no vídeo para você ver o clarão. Eu quero que você veja a força da claridade, tá? Por isso que vocês vão estar vendo nessa câmera. Pode olhar para o clarão, tá? Que você não vai queimar a vista. Você não pode olhar para o clarão de solda a olho nu numa solda, tá? Nunca olhem para o clarão de solda, tá, meninas? Cuidado com isso porque queima a vista. Para isso você tem que estar de máscara de solda. A Bianca está aqui com a máscara para ela já acompanhar e ver também. Então vamos ligar e dizer que você comprou a máquina e colocou em 30 amperes. Ah, vamos ver o que acontece em 30? Olha como é que fica a solda. Viram que ela nem abre o arco direito? Por que que ela está grudando e não está indo? Porque a amperagem está muito baixa. Então vamos aumentar para 50, vai. Vamos colocar em 50 para ver como é que fica, tá? Olha aqui, está em 50 amperes. Vamos ver a diferença agora em mais 20 amperes, né? Viram, meninas, que está muito fraquinho. Eu vou quebrar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a casca de solda, tá, meninas? Que eu falei para vocês tomarem muito cuidado aqui, pode voar no olho, tá? Tá vendo? A solda ficou feia, ó. Não consegue derreter direito. Por que? Está errado a amperagem. Vamos colocar aqui, então, em 90 amperes, tá? Vou colocar em 90 amperes e vamos fazer uma solda para ver como ela vai ficar. Então, vocês viram, meninas, que olha aqui a primeira solda, olha como está feia, ficou uma solda irregular, tá vendo? Agora, essa é a segunda solda. Dá uma olhada como que ela vai ficar. Vou quebrar a casquinha para vocês verem. Olha, meninas, como ficou a solda, tá vendo? Aqui está com a amperagem correta. Olha que bonito. Essa ficou bem bonita. Agora, meninas, vamos dizer que você vai soldar aqui, vamos colocar aqui em 140 amperes. Olha lá, 140 amperes. Por que que existe a regra do fator 40? Exatamente para você não regular a máquina errado. Aqui está com pouca amperagem, ficou muito ruim, ficou só superficial. Aqui já fez uma solda bonita. Agora, vamos ver o que acontece em 140 amperes? Vamos lá. Bom, meninas, está aqui o que acontece. Com baixa regulagem de amperagem, está vendo que ficou superficial? A solda ficou meio por cima, ela não fundiu. Olha aqui, a falha aqui. Ela só ficou por cima depositada. A segunda na amperagem correta, olha como ficou bonita, uma solda perfeitinha. Olha o que aconteceu com alta amperagem. Está vendo como é tão forte que ele empurra? Esse arco elétrico está tão forte que ele rasgou a chapa. Ao invés dele soldar, ele fez o contrário. Ele furou. Aqui é uma chapa 2 milímetros, tá? Então, está aí, meninas, para vocês entenderem. Baixa amperagem não fica bom. Amperagem correta, olha como fica bonita a solda. Amperagem alta demais e regular. Ela, ao invés de soldar, ela fura, ela corta. Então, isso serve para vocês saberem o quê? Na solda, pouca amperagem gruda o eletrodo, não vai direito. A amperagem normal faz a solda e a alta amperagem começa a furar muito o material. Tá aí, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Viram aí sobre como regular seu equipamento, sobre máscara de solda, os cuidados com o eletrodo e vocês viram aí a amperagem alta, normal e baixa, o que acontece, né? Então, tá aí, minhas queridas. Vamos ficar juntos aí no canal. Até o próximo vídeo e não esqueçam, amamos vocês. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.